Muito obrigado, Sra. Presidente. Aproveitar para cumprimentar o Engenheiro João Conceição. O Sr. Engenheiro foi assessor do Ministério da Economia precisamente durante o período da criação dos QMEC. Pode-nos elucidar acerca do seu papel e como influenciou a criação deste mecanismo? Sra. Esguei, tenho a palavra. Sr. Deputado, eu fui, eu fui, eu era quadro da BCG em 2003, quando recebi um convite da parte do Secretário de Estado, adjunto do Ministro da Economia, o Dr. Manuel Ancastre, para fazer parte da sua equipa como adjunto e fui formalmente nomeado adjunto com uma requisição formal à BCG através do despacho 2045 de 2003. E, portanto, fui formalmente durante um ano adjunto do, do Secretário de Estado adjunto do Ministro da Economia. E nesse âmbito participei, como tive a oportunidade de referir na minha nota introdutória, numa equipa que participou nos vários, nas várias vertentes de trabalho que estavam em curso, nomeadamente no processo de negociação com as autoridades espanholas para a definição do modelo de mercado grossista ibérico, o MIBEL, e da sessão antecipada dos CAI e que deu origem ao, mais tarde, ao Decreto-Lei 240 de 2004. Mas a questão que eu lhe coloco é de saber se nessa altura também já tinha como propósito essa equipa de trabalho o estabelecimento da criação dos CMEC. Sim, essa equipa de trabalho, pelas indicações que nos tinham sido dadas pelos decisores políticos, tinham por propósito encontrar um mecanismo de sessão antecipada dos CAI. Esse propósito começa em 2003 e segue-se durante todo o ano de 2004. O conceito de CMEC penso que até nasce em 2003, quando começaram a ser definidas uma primeira abordagem do que é que poderiam ser os princípios diretores da definição do mecanismo para a sessão antecipada dos contratos. Muito obrigado. Entretanto, o Sr. Engenheiro teve oportunidade de dizer que, entretanto, saiu pelas razões que explicitou na sua nota introdutória do Ministério, mas mais tarde regressou e também no momento em que é alterado o quadro legal inicial dos CMEC e quando os próprios entram em vigor. Eu gostaria de saber qual é que foi o contributo do Sr. Engenheiro no sentido de poder estabelecer uma correlação entre a criação do mecanismo dos CMEC, a alteração do seu quadro legal e a sua entrada em vigor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Os CMEC, como eu penso que tive a oportunidade de referir, os CMEC são criados, o conceito de CMEC começa em 2003, é formalizado no Decreto-Lei 2004 e a sessão antecipada dos CAI, e isso é reconhecido pela Comissão Europeia, acontece com a aprovação por parte do despacho do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Económicos, Dr. Manuel Ancastre, em março de 2005, o despacho esse que aprova os acordos de cessão celebrados a 27 de janeiro de 2005. Formalmente, ilegalmente, e eu aqui vou pedir desculpa, eu estou-me a seguir, porque eu não sou jurista, esse é o ato legal de criação dos CMEC. Por razões que eu desconheço, os CMEC não foram implementados logo, havia uma data tentativa e o Sr. Deputado consegue depreender isso no próprio clausulado das adendas dos acordos de cessão, que era a data de 1 de julho de 2005, não conheço as razões, eles não entraram em vigor nessa data. O que é que é feito entre 2005 e 2007? Primeiro, as razões de 2007, eu penso que já tentei explicar na minha nota introdutória, tem a ver com basicamente duas razões principais. Por um lado, mais um compromisso que já havia sido assumido com as autoridades espanholas, e aí o Sr. Deputado, por poder-me a comentar e com toda a razão, mas tinham sido já assumidos outros nas anteriores cimeiras e a verdade é que o MIBEL não começava e não havia CMECs. Só que desta vez havia uma segunda razão, que era a razão de necessidade de implementação e demonstração de implementação da diretiva europeia na data máxima de 1 de julho de 2007. Portugal já estava com um processo de infração, processo que referi na minha nota introdutória desde junho de 2006, precisamente porque a Comissão Europeia alertava Portugal que não havia sido ainda criado o mercado grossista e ainda não haviam sido dados os passos na liberalização, nomeadamente na liberalização da atividade de comercialização e na atividade de produção. E aqui o Sr. Deputado tem que compreender que a força saia a necessidade destes assuntos estarem os três relacionados e não poderem ser vistos de forma individualizada. Pela seguinte razão, se o Sr. Deputado tivesse em Portugal um sistema com vários operadores, independentemente deles poderem até se terem alguma posição de maior domínio, o Sr. Deputado poderia efetivamente garantir um arranque da liberalização da atividade de comercialização, porque pelo menos tinha um mercado liberalizado em que tinha alguns operadores a concorrer. Ora, esse não era o caso de Portugal em que tinha claramente um operador dominante no setor elétrico, que era a EDP. E para poder ter operadores a concorrer no mercado de comercialização e para ter e cumprir a tal meta de liberalização de todos os consumidores exigida pela diretiva, então a única, o passo imediatamente a seguir que se teria que criar era, no fundo, pôr em prática o Mibel. Porque o Mibel passava a ter um mercado grossista e ao passar a ter um mercado grossista o Sr. Deputado passava a ter uma forma de possíveis comercializadores adquirirem a sua energia. Mas é aí que entra as condições das autoridades espanholas. As autoridades espanholas, e é isso Sr. Deputado, eu acho que nós temos de certa forma de nos pôr também no lugar das autoridades espanholas. As autoridades espanholas exigiam que para permitir uma integração dos dois mercados entre Portugal e Espanha, não aceitavam que Portugal participasse nesse mercado com toda a sua atividade de produção e com o seu operador com um forte domínio no território nacional, fortemente protegido com os contratos de aquisição de energia. Não haveria igualdade de tratamento entre os produtores, entre a atividade de produção entre os produtores, entre Portugal e Espanha. E é daí que surge, na sequência da cimeira entre Portugal e Espanha, no final de 2006, o compromisso de desvincular pelo menos 80% dos CAI e no fundo o compromisso de desvincular o que correspondia aproximadamente em termos de potência a desvincular a totalidade dos contratos de aquisição de energia da EDP. E é nessa lógica que surge a necessidade de pôr tudo em prática. E para pôr tudo em prática, Sr. Deputado, foram precisas fazer basicamente duas ou três alterações de fundo. A primeira, como previam os acordos de cessão, era necessário reatualizar as taxas de obrigação do Tesouro. Elas estavam em 3.7 em 2005 e em 2007 tinham aumentado para 4.85. Sr. Deputado, compreenderá que só esta atualização, uma vez quanto maior a taxa, menor o valor atualizado desses cash flows, era benéfico para os consumidores e, obviamente, que era do interesse de fazer essa atualização, porque isso ia beneficiar os consumidores, porque ia baixar um bocadinho o montante dos comec. A segunda atualização que se faz é precisamente a atualização feita em relação aos preços do mercado grossista. O preço de 36 euros foi assumido em 2004 porque os 36 euros tinha sido exatamente o mesmo valor de referência que o sistema de compensação implementado em Espanha tinha utilizado e que tinha dado origem aos conhecidos CTCs. E foi daí que se tenha utilizado em 2004 precisamente o mesmo referencial porque estávamos a falar em períodos em que os dois processos estavam, embora os CTCs já estivessem em prática, estávamos a tentar aproximar mais uma vez numa lógica de consistência para um mercado integrado grossista entre Portugal e Espanha. Ora, o que é que acontece entre 2004 ou 2005 e 2007? Os preços praticados no mercado grossista aumentaram significativamente e aumentaram para uma média muito mais próxima dos 50 euros do que dos 36. E aqui, Sr. Deputado, mais uma vez, naquela relação que MEC é igual a CAI menos mercado, se o Sr. Deputado vir, e eu peço a desculpa de usar esta expressão gestual, se o CAI estiver aqui, este pode ser um montante do CAI e este for um montante que o Sr. Deputado vai obter em termos de mercado e que era definido pelos tais 36 euros, o montante a pagar de CMEX é este bocadinho aqui, é o intervalo. Se o Sr. Deputado aumentar o preço de 36 para 50, vai aumentar esta componente. Mas o CAI é fixo. Os montantes que estavam previstos nos CAI eram fixos. Os contratos eram blindados e eram seguros precisamente porque não tinham qualquer risco no bom e no mau sentido. O produtor não tinha risco positivo nem risco negativo, aquilo era fixo. E ao subir o preço de 36, baixa drasticamente o montante do valor do CMEX inicial ou o montante que era anualizado e pago para os consumidores. E baixa de tal forma drástica que esse montante passa de 3.356 milhões para os tais 833 milhões, que foi o valor que foi definido no arranque em 2007. E finalmente, Sr. Deputado, permita-me só mais um minuto para lhe explicar que uma mudança tão drástica como esta não é, infelizmente todos nós gostaríamos fosse um ato tão simples como carregar no interruptor e a luz acender. Uma mudança tão drástica como esta implicava uma mudança significativa de pequenos atos regulatórios ou técnicos que individualmente eram efetivamente pequenos comparados com estas mudanças mais estruturais de sessão dos CAI ou de arranque do MIBEL, mas que na sua ausência iriam impedir o normal arranque no mercado. E dou-lhes uma lista não exaustiva do que foi feito precisamente no período em que estive a apoiar a equipa do Dr. Manuel Pinho como consultor em 2007 sobre este assunto. Era preciso mudar todos os regulamentos que eram da competência da ERS. Estamos a falar do regulamento tarifário, regulamento de relações comerciais, regulamento de operação de redes, regulamento de acesso às redes e interligações. Era preciso mudar todos os manuais procedimentos que decorrem destes regulamentos e que são as regras de gestão de dia a dia da parte de entidades como a REN, gestor de sistema, etc. Manual procedimento de acerto de contas, manual procedimento de agente comercial, manual procedimento de gestão de sistema, etc. Era preciso atualizar os procedimentos de guia de medição, de leitura e disponibilização de dados. Era preciso atualizar o regulamento de garantias a prestar aos agentes comercializadores. Era preciso que os produtores que passavam agora a uma outra realidade, à realidade de produtores não vinculados, ao cessarem o Sky, que estabelecessem os contratos de uso de redes, como qualquer produtor hoje tem que estabelecer, para se poder ligar à rede nacional de transporte. Era preciso alterar as regras de aquisição do comercializador do último recurso. Era preciso alterar ou implementar mecanismos de compra do comercializador do último recurso. Nomeadamente, na altura, pensou-se em mecanismos de leilão. Era preciso validar, porque os espanhóis já tinham um mercado grossista em funcionamento, mas nós não. Era preciso validar e aprovar e validar para a realidade portuguesa, uma competência atribuída também à CMVM, das regras de mercado spot. Portanto, o mercado à vista, que já existia em Espanha, repito, mas que não existia em Portugal. Era preciso atualizar as licenças desse mesmo operador de mercado, precisamente para que ele não estivesse restrito à área geográfica de Espanha e passasse a incluir a Ibéria. Era preciso alterar toda a lógica de funcionamento do gestor de sistema. Era preciso alterar todos os mecanismos da gestão de interligação. Isto é apenas uma pequena lista de todas as pequenas alterações, e chamo-me pequenas, permitam-me, Sr. Deputado, pequenas entre aspas, porque cada alteração destas implicou muitas horas de trabalho de muita gente. Era preciso fazer isso tudo para garantir que no dia 1 de julho os CAI estavam extintos, os operadores estavam, os produtores estavam a operar no mercado, o mercado estava a funcionar, os comercializadores poderiam começar a surgir e poderiam começar a fazer ofertas aos consumidores. E isto tudo, Sr. Deputado, se perguntar às pessoas da REN, isto tudo, na noite de passagem do dia 30 de junho para o dia 1 de julho, ser feito sem que nenhum de nós, como consumidores, sentíssemos qualquer perturbação no fornecimento de eletricidade, que felizmente, e com um grande trabalho de todas as equipas que estiveram envolvidas da REN, da ERS, do OMIP, foi conseguido e, efetivamente, no dia 1 de julho, Portugal passou a ter um mercado grossista e os operadores a operarem nesse mesmo mercado grossista. Muito obrigado. Permita-me que utilize parte da sua explicação para lhe colocar outra questão. Como é que entende que dois eletroprodutores, face àquilo que foi explicado, não tenham transitado do sistema dos CAIS para o sistema dos CMEC? Sr. Deputado, a sua questão é muito pertinente. Eu vou-lhe dar uma resposta estritamente técnica, porque imagino que possam existir outras variáveis não técnicas de natureza estratégica e de própria opção de política energética ou de regulação que me transcendem. E a resposta é muito simples, não entendo. Porque todas as regras para a implementação e a transição dos dois CAI para o regime de mercado foram estabelecidas. A verdade é que estes produtores, e aqui vou mais uma vez recorrer à questão do Sr. Deputado António Topa, estes produtores sempre fizeram muito, estes dois produtores sempre fizeram muito ênfase no facto dos CAI serem efetivamente contratos muito blindados e de muito difícil alteração se não for por interesse das partes. E basicamente, daquilo que é do meu conhecimento, a posição destes produtores foi sempre muito simples também. Foi. Estes contratos têm prevista uma cláusula de resolução antecipada, que têm previsto um montante indemnizatório associado, muito bem definido. Nós, produtores, estamos muito satisfeitos com este modelo de contratação e não o queremos mudar. Se o Estado, o legislador ou outra entidade qualquer quiser mudar efetivamente estes contratos, é muito simples. Paga-nos este montante indemnizatório e nós deixamos de ter este contrato e alguém fica com a responsabilidade de gerir estas centrais. Agora, os montantes indemnizatórios, apesar de eu não lhe conseguir dizer de cabeça quanto são, mas posso lhe dizer que são bastante relevantes e penso que talvez por isso seja a razão que estes contratos continuem em vigor. Sr. Engenheiro, se bem entendo a sua explicação, os contratos estabelecidos pelo mecanismo dos CAI eram contratos confortáveis, se chamemos-lhe assim, para aqueles dois eletroprodutores. E se o eram para aqueles dois eletroprodutores, também o seriam para a EDP. Contudo, a EDP toma uma decisão de evolução para os contratos de Tomec. O Sr. Engenheiro referiu um pormenor bastante interessante, que eu acho que deve voltar a ser referido, que era o facto de o universo produtivo da EDP cumprir os requisitos de entrada no mercado ibérico sem constrangimentos para as entidades espanholas. E aquilo que eu lhe pergunto, face ao facto de à data a EDP ser uma empresa pública, ou seja, onde o Estado tinha uma participação relevante, se isso não terá pesado nessa tomada de decisão e não tivesse a EDP única, exclusivamente, atendido ao fator económico e de gestão. Sr. Deputado, em relação à sua pergunta, vou dar a minha resposta em duas partes. Na primeira parte da sua pergunta, que os contratos eram efetivamente, e vou usar o termo que usou, o termo é seu, não é meu, confortáveis para os produtores, penso que a melhor prova que tem é efetivamente estes dois produtores continuarem com o Sky. Esse conforto, e continuo a usar a sua expressão, até passou a ser, talvez, um bocadinho maior conforto, porque à data quando todos estes contratos foram estabelecidos, nós temos que ter em atenção que os níveis de rentabilidade que foram definidos nos contratos eram níveis de rentabilidade que estavam ajustados à altura. Sr. Deputado, por exemplo, quando o CAI da Turbogás foi assinado, as nossas obrigações de tesoura a 10 anos estavam na ordem dos 9%. E, portanto, toda a estrutura remuneratória daquele contrato foi definida com esta realidade. Nós hoje, quando dizemos que as rentabilidades daqueles contratos são extremamente elevadas, nós não nos podemos esquecer que elas foram definidas numa realidade que é completamente diferente da realidade que, felizmente, temos hoje, com níveis de obrigações do tesouro muitíssimo mais baixos do que esse. Primeira parte da sua pergunta. Segunda parte da sua pergunta, se a EDP foi forçada ou o que é que levou a EDP precisamente a aceitar a desvinculação. Isso já transcende o trabalho que eu fiz, Sr. Deputado, que foi um trabalho técnico que foi de criar todas as condições para que isso ocorresse. Eu não lhe consigo responder exatamente porque é que a EDP o fez. atrever-me-ia, e isto é especulação minha, a dizer que a EDP, como operador incumbente, deve certamente ter ponderado as vantagens e desvantagens de, efetivamente, aderir a este mecanismo. vantagens e desvantagens que seriam, no fundo, se o mecanismo lhe dava menos conforto, usando novamente a sua qualificação. Mas, por outro lado, ao não aderir, provavelmente estaria sujeita, como operador principal, a outro tipo de riscos, nomeadamente riscos de operador dominante. Provavelmente a EDP deve ter feito esta análise e ponderados os riscos e vantagens de aderir ou não aderir, terá decidido. Mas, repito, Sr. Deputado, isto é pura especulação minha, porque isto transcendeu o meu contributo neste processo. Muito obrigado. Sr. Engenheiro, este processo é um processo cheio de vicissitudes e que necessita, hoje, aqui nesta Comissão de Inquérito, certamente noutros fóruns, a opinião pública precisa de o conhecer, porque é que existem tantas mudanças de posição e porque é que as análises são tão evolutivas e dinâmicas. A ERCE estima agora que a EDP tenha recebido 510 milhões de euros devido à passagem do Sky para o SCMEC. Ou seja, aquilo que numa primeira análise seria o abandono de algum, volto a utilizar a minha expressão, de algum conforto na passagem do Sky para o SCMEC, a ERCE agora estima que essa passagem possa ter rendido à EDP cerca de 510 milhões de euros. Pode-se admitir que a legislação do SCMEC tenha vindo a significar um benefício para o produtor em prejuízo das famílias? Ou essa análise da ERCE é uma análise que, face àquilo que nos foi explicado anteriormente, também merece ser contraditada? Muito obrigado pela questão, Sr. Deputado. Esta análise é uma análise feita e que merece ser, não sei se o termo é contraditada ou pelo menos analisada. Antes de entrar, e aqui vou-lhe pedir a paciência de me dar alguns minutos para tentar explicar... Ah, eu não tenho. Muito obrigado. Muito obrigado. Paciência de me dar alguns minutos para explicar exatamente os 4 pontos que a ERCE levanta para esses 510 milhões. Mas eu que começava por, antes de ir ponto a ponto em cada um deles, gostava de lhe fazer dois comentários. Bom, o primeiro comentário é que o Sr. Deputado, e permita-me por uma questão de simplificação, e a si e aos Srs. Deputados, se me permitirem, eu vou usar a simplificação de chamar ao relatório que a ERCE apresentou, o relatório dos 510 milhões, para não estar sucessivamente a dizer da avaliação de eventuais sobrecompensações. Neste relatório de 510 milhões, os Srs. Deputados, se virem na página 15, tem uma afirmação, que é uma afirmação que julgo que deve ser ponderada, e que a própria ERCE reconhece o seguinte no relatório, e vou citar. O exercício efetuado, e depois tem alguns acrescentos, não é exaustivo e deverá ser analisado de forma ponderada. Esta afirmação é feita precisamente quando a ERCE tenta fazer uma listagem e comparar os CAI e os QMEC numa componente do que é que tinham de direitos e obrigações do produtor em cada um dos contextos, quer do contrato dos CAI e dos QMEC. Mas acho que, efetivamente, a análise da ERCE deve ser analisada de forma ponderada. E isto leva-me ao segundo comentário, antes de entrar nos quatro pontos que a ERCE refere como possíveis razões de uma sobrecompensação de 510 milhões do modelo de QMEC à EDP. E o segundo comentário é exatamente este, que é, Sr. Deputado, eu li, como deve imaginar, com muita atenção, esse relatório e voltei a lê-lo e voltei a lê-lo e não há uma referência nesse relatório a um exercício de contabilização de quanto é que custaria o modelo se os CAI se mantivessem em vigor. O que é feito é uma coisa completamente distinta. são identificados quatro pontos e sobre esses quatro pontos é referida uma sobrecompensação de benefícios aos produtores. Mas a própria ERCE se refere, da mesma maneira que pode haver quatro pontos que podem ter dado uma sobrecompensação aos produtores, referência que eu não concordo e já vou dizer porquê, a ERCE se refere que também houve outros direitos que os produtores tinham que deixaram de existir. E, portanto, eu acho que era útil fazer uma análise de extrapolar se o modelo dos CAI se mantivesse em vigor, quanto é que esse modelo teria custado ao sistema e aos consumidores. porque aí sim nós poderemos afirmar com toda a certeza que teremos um número que é quanto é que o modelo dos CAI custou aos consumidores e comparar com a soma da componente de mercado e da componente de quanto é que os consumidores pagaram em QMEX. Porque esses dois números nós sabemos, esses dois números são factuais e nós sabemos. E aí sim nós poderemos dizer com toda a certeza se efetivamente houve sobrecompensações ou não houve sobrecompensações. Se o deputado quiser ir à lista de direitos que foram retirados à EDP e que a própria ERCE reconhece que foram retirados à EDP, falo-lhe com todo o prazer. Mas passaria então a uma análise dos quatro pontos que a ERCE refere como aparentemente passíveis de terem atribuído uma sobrecompensação ao produtor. Bom, o primeiro deles, de logo à cabeça, é a utilização de duas taxas de desconto. Isto é uma questão de fundo, que eu aí tenho que reconhecer que a ERCE tem sido de uma consistência total, porque desde a primeira hora, desde o parecer de 2004, refere que na sua opinião é um erro a utilização de duas taxas de desconto, a utilização das obrigações de tesouro para trazer os cash flows anuais ao momento inicial da aplicação dos QMEX e depois usar uma taxa de desconto diferente para projetar esse montante inicial para o cálculo da parcela fixa, da parcela da anuidade. E eu, na minha opinião, e aqui vou me basear não na minha, porque a minha vale o que vale, os senhores tiveram já nesta comissão, tiveram o professor João Duque, que explicou exaustivamente porque é que a aplicação de duas taxas é correto e porque é que na opinião de uma análise de um especialista de finanças, a aplicação de uma única taxa não é uma abordagem correta. Mas não foi só o professor João Duque que referiu isso. O próprio professor Vítor Santos, e penso que é uma pergunta do Sr. Deputado Jorge Costa, se não estou em erro quando lhe perguntou se achava correta a posição da Comissão Europeia quando considera que a aplicação de duas taxas é a abordagem correta ou não, o professor Vítor Santos respondeu, e eu peço desculpa se as palavras não foram exatamente estas, mas foi qualquer coisa deste género. Os riscos entre CAIS e ICMEX não são exatamente iguais e por isso devia ter havido alguma diferenciação de taxas. Há alguma pertinência no argumento apresentado pela Comissão Europeia. Mais, quando questionado pelos senhores a mesma pergunta que o Sr. Deputado me fez, porquê que os dois CAIS da tese de energia do turbogás continuam em vigor, o professor Vítor Santos afirma, os acionistas valorizam a estabilidade dos cash flows e por isso optaram por não aderir aos CMEX porque preferem ter as garantias que têm. Ora, esta segunda afirmação tem implícito que os CAIS dão mais garantias aos produtores do que dão os CMEX. Depois, Sr. Deputado, o Sr. Deputado tem, e penso que a pergunta aqui vou mais uma vez agradecer ao grupo parlamentar do PSD porque a fez, o Estado tinha uma alternativa, o Estado se não quisesse usar a abordagem das duas taxas, o Estado tinha uma alternativa que era, fazia o cálculo do montante atualizado à data de secessão dos CAIS e pagava esse montante de compensação e o problema ficava automaticamente resolvido, não havia necessidade de definir uma segunda taxa. Foi opção do Estado, um legislador, não pagar e no fundo solicitar, de certa forma, um empréstimo ao produtor para ir pagando esse montante em 20 anuidades. Depois, um terceiro ponto, que é um ponto que também me considero relevante, porque a própria ERCE, nos vários documentos que o faz, que faz alerta para isso, quando faz a análise financeira sobre os investimentos, a ERCE diz os diferentes investimentos devem ser analisados e aplicados diferentes taxas se efetivamente tiverem dois tipos de diferenças, uma diferença de risco de recebimento e uma diferença de duração do período desse mesmo recebimento. Ora, começando pelo mais simples, se os senhores deputados fizerem a média, ou se nós fizéssemos um exercício que era calcular dos 33 CAI da EDP, qual é que era o CAI médio em termos de duração, podemos fazer esse exercício de duas maneiras diferentes. Podemos fazer esse exercício com base na média da potência instalada de cada uma das centrais, ou podemos fazer esse exercício com base na média dos cash flows que esses CAIs atribuíam aos produtores, ou seja, os pagamentos de encargos fixos e encargos variáveis. Se os senhores deputados fizerem a média ponderada com base na potência instalada das centrais, vão ter uma duração média dos CAI, e vou partir sempre do princípio que estamos a iniciar este processo em 2007, vão ter uma duração média de 10 anos. Portanto, o CAI médio, se nós fundíssemos todos os CAI num único CAI, esse CAI teria uma duração de 10 anos. Se nós fizermos a média com base nos montantes de recebimento de cada CAI, portanto, a soma dos encargos fixos e os encargos variáveis, então a média ponderada é um bocadinho mais longa, mas passa para 13 anos. Sempre, mais uma vez, admitindo o ponto de partida de 2007. Portanto, terminaria um em 2017 e o outro terminaria em 2020. Ora, o período de recebimento, como os senhores deputados sabem, dos COMEX são 20 anos. E quando a ER se refere nos seus relatórios que entre 10, 13 ou 20 é mais ou menos a mesma coisa, eu confesso que fico um bocadinho surpreendido porque, supostamente, então, as obrigações do Tesouro de 2 anos, de 5 e de 10, deviam ter todas o mesmo valor e não têm, como os senhores deputados sabem. Portanto, há diferenças no período de recebimento entre CAI e COMEX. Depois vamos aos riscos. O professor Vitor Santos referiu que os riscos do CAI são muito menores do que os riscos de COMEX. E tem razão, porque o CAI, efetivamente, Sr. Deputado, o CAI, na perspectiva do produtor, com um CAI, o produtor tem um único risco, que é o risco de operação da central, de ter a central disponível. Se o produtor garantir que a central está disponível, ele automaticamente tem todo o contrato garantido, porque recebe o encargo de potência e, como o encargo de energia, na prática, lhe paga os seus custos variáveis, ele está perfeitamente garantido. Portanto, independentemente de ele funcionar ou não funcionar com a central, se a central estiver disponível, o produtor tem todos os riscos do CAI assegurados. Se nós olharmos para o montante dos COMEX, nós podemos dizer que esse risco de disponibilidade também existe. E, aliás, a disponibilidade é o segundo ponto que a ERS se refere como passível de ter havido sobrecompensações e, portanto, confirma que esse risco de disponibilidade existe. Mas existem mais dois riscos, deputado. É que, primeiro, existe um risco que é aplicado aos tais 20 anos, resultante do facto, e já o vou explicar, no que diz respeito ao terceiro ponto que a ERS se refere do exercício de otimização do valor à água. A otimização do valor à água induz um risco ao produtor que o produtor de antes não tinha nos CAI. Eu peço desculpa de voltar um bocadinho atrás, mas é só para reforçar esta ideia. Se o produtor, numa perspectiva de CAI, tivesse a central disponível, automaticamente ele não tinha qualquer risco de funcionamento da central, porque todos os seus custos variáveis estavam assegurados. Ao migrar para um modelo de QMEC em que o funcionamento do produtor é avaliado ano a ano com base numa lógica otimizada de gestão centralizada que está associada à utilização do modelo de valor à água, pode haver aqui diferenças, e existiram diferenças, que podem pôr um determinado risco ao produtor. Um terceiro aspecto tem a ver com o facto de, durante o período 2, o período que começou em julho de 2017, o produtor passou a ter riscos de mercado, porque o modelo de QMEC previa que era feita uma revisibilidade final, definido o montante da revisibilidade final que é pago ao longo de 10 anos, e a partir daí o risco é total do produtor. Se assim não fosse, a própria ERSE, quando faz, na parte 2 deste relatório dos 510 milhões, o alerta para haver uma possibilidade de haver aqui risco associado aos windfall profits por parte do produtor, não tinha qualquer razão de ser. A própria ERSE, ao fazer referência ao potencial risco do windfall profits, está automaticamente a assumir que há risco de mercado. E ao haver risco de mercado, é um risco adicional ao que existia nos CAI. E, portanto, em termos de lógica, e isto acaba por ser reconhecido detalhadamente pela Comissão Europeia, o CAI tem mais risco de recebimento de cash flow, que tem os CAI, razão para a aplicação de duas taxas. E só para terminar este ponto das duas taxas, Sr. Deputado, o que é ainda mais interessante é que a ERSE faz toda esta análise, faz inclusivamente neste relatório um alerta a dizer que, relativamente ao procedimento de cálculo da revisibilidade final, há neste momento uma diferença significativa entre as taxas a usar, porque a taxa das obrigações do Tesouro, como os senhores sabem, ainda bem para o país, está bastante baixa, está por ordem dos 2%, e a última taxa de referência que existe do custo de capital do produtor está em 4,72%, e, portanto, a ERSE faz esse alerta não quantificado, uma diferença de taxas, mas depois, quando chega à aplicação do cálculo da revisibilidade final, ignora essa diferença e aplica duas taxas. E o que ainda é mais curioso, Sr. Deputado, e eu acho que aqui é, de facto, uma mera coincidência, é que os senhores deputados fizerem a diferença entre os 4,72%, que é o OEC mais recente que foi definido, e os tais 2% que resultam das OTs mais os 0,25% de prémio, portanto, se usarmos isto, 4,72% menos 2%, dá 2,72% de diferença entre estas duas taxas. Se o Sr. Deputado for atrás e vir o que é que se fez em 2007, em que se usou uma taxa de 7,55% para o OEC e se usou uma taxa de 4,85% para as OTs mais 0,25%, e se fizer a diferença entre as duas taxas, dá 2,7%. É exatamente a mesma diferença que a ERSE usou agora. E, portanto, eu acho que há aqui uma total contradição da parte da ERSE em dizer que é preciso a utilização de uma só taxa, e depois, quando tem a obrigação de aplicar, usa duas taxas, e usa duas taxas com as mesmas diferenças que aquelas que foram usadas em 2007. Isto relativamente ao ponto dos 125 milhões que a ERSE considera de sobrecompensações da diferença de taxas. O Sr. Deputado pediu uma minha opinião, acho que não é justificado. Vou saltar para o terceiro ponto, que o segundo é capaz de ser aquilo mais complicado de explicar. E o terceiro ponto é o do coeficiente de ajuste do valor à água. A ERSE faz o seguinte, não vou estar a explicar aos senhores, usa o KPM igual a 1, que é o coeficiente de referência, perdão, usa, anula uma decisão que foi tomada em 2005 de fazer um coeficiente de 0,99 para algumas centrais, para as centrais hídricas e para a central de Sines. E basicamente aplica essa mesma, argumentando que o valor à água tem aqui uma dificuldade de aplicação e, portanto, não é correto fazer esta redução, porque isto é um benefício dado ao produtor. A mesma ERSE, e eu aqui tenho que agradecer ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista, porque foi graças a uma solicitação do Grupo Parlamentar do Partido Comunista, que todos nós ficámos a saber o conteúdo dos relatórios das revisibilidades anuais que a ERSE fez ao longo dos últimos 10 anos. Não sei se os seus deputados têm consciência, mas esses relatórios eram confidenciais e só a Direção-Geral de Energia os conhecia, mais ninguém os conhecia. A mesma ERSE, no seu parecer à revisibilidade de 2014, feito em junho de 2016, vem reconhecer que o modelo de valor à água induziu um benefício a favor dos consumidores de 103 milhões de euros. Em 2014, a ERSE reconhece, por aplicação do modelo de valor à água, eu posso dar aos senhores deputados, na página 23 e no ponto 6 das conclusões do parecer de junho de 2016 à revisibilidade de 2014. A ERSE reconhece que o modelo de valor à água deu um benefício aos consumidores, até então, acumulado de 103 milhões de euros, com prejuízo, obviamente, para o produtor, por aplicação do valor à água e comparação da realidade que foi, que é real, no fundo, o que realmente aconteceu. Ora, quando a ERSE faz a análise no tal relatório de 510 milhões, a ERSE diz o seguinte, diz, por aplicação deste fator de ajustamento de 1 para 0,99 na portaria do senhor ministro Álvaro Barreto, em 2005, automaticamente se induziu para este, para todo o período de QMEC, um ganho de 116 milhões a favor do produtor. E depois reconhece, bom, mas sobre esses 116 milhões, temos que reduzir aquilo que foi sendo detetado nas diferentes exercícios de revisibilidade. E usa, para reduzir esse mesmo valor, se não estou em erro, 26 milhões. E depois, na página 37, no footnote 16, tem uma afirmação extraordinária, que é, este cálculo que foi efetuado com base em vários pressupostos, por prudência, optou-se por utilizar o resultado mais conservador. Ou seja, um ano antes, a ERS dizia, os consumidores foram beneficiados nas várias revisibilidades em 103 milhões de euros por aplicação do modelo de valor à água. E no exercício da revisibilidade final, de repente, esse valor passa para 26. Se os deputados aplicarem os 103 milhões aos tais 116, que resulta, teoricamente, da atualização da portaria do ministro Álvaro Barreto, a diferença de 116 menos 3 é bem diferente dos 80 ou dos 90 milhões que a ERS considera que houve de sobrecompensações. Portanto, o meu comentário em relação ao ponto do valor à água é simples, é, eu só gostava de perceber porque é que em 2016 a ERS diz que houve uma vantagem de 103 milhões para os consumidores e um ano depois, por prudência, reduz essa vantagem para 26 milhões. Finalmente, e vou, para simplificar, porque hoje não quero me alongar muito na minha resposta, saltar o último ponto, que o último ponto é o de benefícios decorrentes do CO2, que então aí, nesse eu tenho uma dificuldade tremenda em entender o que é que esteve por trás, porque é um parágrafo muito curto, não há grandes justificações e a ERS apenas diz que houve benefícios entre 7,5 milhões e 11 milhões e, portanto, o valor a considerar é 10. Não consigo perceber, certamente a ERS teve alguma razão que não detalhou no relatório, não só para chegar a estes 7,5 ou 11 milhões, como, de repente, para não fazer o valor médio deste intervalo e simplesmente dizer que é 10. Mas, em relação aos testes de disponibilidade, e posso referir muito mais sobre este assunto, mas vou tentar ser o mais sucinto, Sr. Deputado, o que a ERS faz é simplesmente anular os valores de revisibilidade reais e utilizar o valor de referência do KPM igual a 1. Os Srs. Deputados estão familiarizados com o conceito do valor de KPM. O KPM é uma conta a dividir entre a potência disponibilizada ou verificada na central versus a potência que a central estava obrigada a disponibilizar à luz do CAI. Potência essa, Srs. Deputados, que não é igual à potência da central. É a potência da central multiplicada por uma percentagem que vai diminuindo ao longo dos anos para refletir o gasto temporal que é normal num equipamento da central. Fazendo a média de todos os meses de todas as centrais que tiveram CAIs e que depois passaram para CMEX. Entre 2001 e junho de 2007, portanto, estamos a falar período CAI, 2001 e junho de 2007, a média dos KPMs mensais de todas as centrais com CAI. Nós chegamos ao valor de 1,039. A média do período de julho de 2007 ao período de julho de 2014, que foi quando foram restituídos, como os seus deputados sabem, a realização dos testes de disponibilidade, essa média foi de 1,032. A anterior foi 1,039. e fazendo a média do período de agosto de 2014 até junho de 2017, que foi o período remanescente que já foi sujeito a testes de disponibilidade e que a ERSE não questiona, essa média dá 1,043. Ou seja, eu tenho uma grande dificuldade em perceber porquê que a ERSE quando deveria usar valores reais simplesmente transforma a utilização do valor de referência que foi definido precisamente com base no conceito de referência. Esse valor é definido, mas todas as outras variáveis são também variáveis de referência e não variáveis reais. E mais dificuldade tenho quando a média dos KPMs durante o período em que não se foram realizados testes foi a mais baixa de todos os períodos com CAE e durante o período de contextos. Tenho muita dificuldade, Srs. Deputados, não percebo como é que se consegue justificar, eu até aceitaria que a ERSE fizesse uma média ponderada dos períodos ou que fizesse algum ajustamento de outra forma. Não percebo e não encontro razões técnicas para fazer esta análise para um KPM igual a 1 que é um KPM de referência e aí decorrer uma sobrecompensação de 285 milhões de euros como decorre dos cálculos que a entidade reguladora fez para este ponto. Muito obrigado. O Sr. Engenheiro referiu palavras e afirmações do Sr. Professor Vítor Santos que exerceu o cargo de Presidente da ERSE e que já veio aqui a esta comissão e que teve a oportunidade de afirmar que o antigo Ministro Manuel Pinho aprovou a concessão de barragens a favor da EDP sem o lançamento de um concurso público obrigatório. Eu não julgo estar enganado o Sr. Engenheiro fazia a esta data parte do gabinete de apoio ao Ministro Manuel Pinho. Eu gostaria de saber qual é a sua posição relativamente a esta matéria e se existe alguma justificação para não ter sido lançado o concurso público que seria obrigatório. Sr. Deputado, em primeiro lugar deixe-me fazer uma pequena correção é que todo o trabalho que foi feito relativo à extensão do domínio público e dirique da EDP como eu tive a oportunidade de referir na minha nota introdutória foi anterior ao meu apoio dado ao gabinete. Eu comecei como consultor a trabalhar com o gabinete do Ministro Manuel Pinho em abril de 2007 e muito do que estamos a falar quer em termos da avaliação dos montantes a pagar a título de compensação pela extensão do prazo quer a própria conclusão do enquadramento legal que é dado pelo decreto de lei da água e depois o decreto de lei regulamentador o 226A isso foi trabalho anterior ao meu apoio dado ao Ministro Manuel Pinho mas em relação à questão que me coloca e pedindo já desculpa pelo facto de poder aqui não ser preciso em termos jurídicos vou-lhe apenas dar alguns factos que penso que poderão ser úteis para os senhores deputados analisarem efetivamente sobre essa questão da viabilidade se é se é se é viável ou não atribuir a extensão sem o concurso público isso o senhor deputado vai-me vai-me desculpar isso é uma questão eminentemente jurídica não é a minha área de a minha área de trabalho e portanto não não lhe consigo confirmar efetivamente com certeza se sim ou se não não sei o que lhe posso dizer é o seguinte em todos os CAIs hídricos há dois aspectos que penso que são relevantes para os senhores considerarem e que estão definidos na cláusula 25 e na cláusula 26 nas cláusulas 25 e 26 dos CAI a cláusula 25 é uma cláusula que estabelece a possibilidade de extensão do contrato do CAI e é uma cláusula que estabelece a possibilidade de extensão do contrato por proposta de uma ou de outra parte podia ser por proposta da REN como entidade operadora da Rede Nacional de Transporte uma das contrapartes do CAI ou por proposta do produtor aquilo está se essa proposta fosse feita até 5 anos antes da data de término do CAI disputar-se um procedimento de negociação entre ambas as partes e se houvesse algum acordo dessa mesma negociação a mesma extensão seria dada e inclusivamente até possibilita que essa extensão fosse dada se não estou em erro e aqui peço desculpa mas não tenho a certeza absoluta posso confirmar mas não tenho a certeza absoluta se não estou em erro até poderia ser dada uma licença ao produtor como produtor não vinculado que seria fora do ambiente de CAI e depois a cláusula 26 tem efetivamente as disposições que os senhores deputados também conhecem mas tem uma disposição que é relevante na minha opinião para este aspecto para a análise que os senhores farão sobre o assunto que é diz que no caso da RNT colocar a concurso a central e portanto no termo do CAI se efetivamente não houver a tal procedimento previsto na cláusula 25 se colocar a concurso no CAI a RNT fica impedida de usar os equipamentos da central a RNT e o novo operador que ganha esse concurso fica impedida de usar os equipamentos da central ora o que é que isso na prática vem a significar vem a significar uma coisa muito simples significava que num cenário hipotético de ser lançado esse concurso e esse concurso ser ganho por outra entidade que não a EDP portanto não esse produtor automaticamente essa nova entidade tinha que investir não na estrutura dos equipamentos de engenharia civil não na barragem propriamente dita mas tinha que investir em todos os equipamentos de produção de energia elétrica a barragem seria a mesma mas os equipamentos de produção de energia elétrica seriam necessariamente novos porque é que eu considero que isto é relevante para a análise dos senhores deputados porque isto significa e mais uma vez agradeço ao senhor deputado António Topa a primeira pergunta que me fez quando refere que efetivamente os contratos eram contratos bastante blindados isto faz com que o produtor EDP tinha a partir de uma vantagem competitiva nesse processo de leilão face a todos os outros porque ele se fosse ele não teria efetivamente que ter este custo adicional que qualquer outro produtor teria de reequipar toda a central Este é o primeiro ponto que eu acho que é importante que os senhores deputados conheçam para poderem fazer as vossas análises Depois há um segundo ponto o senhor deputado que decorre do próprio decreto-lei 240 de 2004 que no artigo 4º número 1 a linha A sub a linha 7 diz o seguinte No caso dos produtores hidroelétricos e na hipótese dos respectivos produtores pretenderem manter a exploração até ao termo da concessão do domínio hídrico ao valor do CAI é deduzido o valor residual dos bens que nos termos do respectivo título de concessão não devessem reverter gratuitamente para o Estado no final do contrato O que é que isto quer dizer? Quer dizer que aqueles montantes apurados em 2005 dos 3.356 milhões ou em 2007 dos 833 milhões do QMEC inicial tinham que ser acrescidos do valor residual de todas as centrais hídricas calculado obviamente a data é esta data ou descontada é esta data ou a 2005 ou a 2007 Isto era um montante que não era desprezável Srs. Deputados Só para os Srs. Deputados terem uma noção a soma algébrica de todos os valores residuais das hídricas estamos a falar em qualquer coisa como 2.200 milhões de euros Atenção que estes montantes são para diferentes datas e portanto não é financeiramente correto comparar um euro em 2017 com um euro em 2020 ou 2024 mas se somarmos os montantes que estão previstos explicitamente nos CAE de valores residuais de todas as centrais hídricas estamos a falar no montante total de 2.600 milhões de euros aproximadamente descontados à data de 2007 portanto no exercício que foi feito a quando da valorização da extensão esse montante descontado ascendia entre qualquer coisa como 1.100 milhões ou 1.300 milhões dependendo da taxa de desconto que fosse utilizada o que nós estamos aqui a dizer senhores deputados é que o decreto de lei na versão que foi aprovada em dezembro de 2004 previa que o produtor poderia usar a central até ao termo do título do domínio hídrico ou se abdicasse desse direito na data de cessão teria que receber e vamos por simplificação usar a data de 2007 teria que receber em cima dos 833 milhões tinha que receber mais 1.300 milhões de compensações eu imagino que foi por isso que não estive envolvido nesse processo mas imagino que tenha sido por isso que os acordos de cessão de 2005 assinados a 27 de janeiro de 2005 e depois aprovados pelo despacho do secretário de estado doutor manuel ancastre prevêem na cláusula segunda a linha b a cláusula segunda é a cláusula das condições suspensivas como cláusula suspensiva para a entrada em vigor dos acordos de cessão a concessão à rnt dos direitos de utilização do domínio público hídrico por prazo não inferior à correspondente vida útil dos equipamentos e obra de engenharia civil e subsequente concessão ao produtor ora os acordos de cessão em 2005 assumiram um compromisso e foram aprovados por despacho do membro do governo da altura assumiram efetivamente um compromisso de atribuição ao produtor dos títulos de domínio hídrico de forma direta sem concurso e portanto eu senhor deputado eu não lhe consigo responder com argumentos jurídicos porque não sou jurista eu nunca fiz essa análise se era ou não obrigatório fazer um concurso público estou-lhe apenas a dar factos que penso que poderão contribuir para a análise dos senhores deputados sobre essa matéria Muito obrigado senhor engenheiro eu julgo ter ouvido bem mas o senhor engenheiro de uma penada destrói o racional económico do governo de então com a extensão do domínio hídrico ainda para mais quando está estimado que a avaliação da concessão seria teria de rondar os 1.600 milhões e a EDP apenas veio a pagar aliás a EDP apenas veio a pagar 750 milhões e eu estou a dizer isto por uma razão muito simples são palavras do senhor engenheiro porque a EDP teria vantagem porque não teria de investir no sistema eletroprodutor e portanto deduzida essa vantagem no sistema de concurso público teria mais disponibilidade do que qualquer outro concorrente para pagar mais do que veio a pagar e portanto confrontando essa afirmação que o senhor engenheiro acabou por ter nesta comissão vem-se a verificar vem-se a verificar que a extensão da concessão do domínio hídrico não só seria admissível para defesa do interesse público elevada a concurso público mas também que ela própria seria benéfica sendo benéfica para a EDP pelas razões que o senhor engenheiro aduziu colocaria a EDP na disponibilidade financeira de suportar um maior encargo do que aquele que veio afinal a suportar não será assim senhor engenheiro senhor deputado eu se bem percebi e peço-lhe efetivamente que confirme a sua questão se eu bem percebi eu expliquei-me mal porque não foi isso que eu queria dizer se eu bem percebi a sua questão o que eu quis dizer foram três momentos diferentes o que eu quis dizer é que a quanda da celebração do Sky na década 90 em 96 a EDP foi dado implicitamente alguma vantagem no que diz respeito ao cenário de realização de um leilão precisamente por esta questão que se a central fosse para um leilão à luz do Sky ela teria necessariamente que ser totalmente reequipada se fosse pelo vencedor de um leilão que não obviamente a EDP isso vem dos Sky isso não tem nada a ver com 2004 e essa prerrogativa não se manteria neste momento ou neste momento não quando foi decidido a extensão do domínio hídrico se fosse a concurso ou seja se fosse um concorrente terceiro a ganhar o concurso as centrais não teriam que ser reequipadas? Sr. Deputado isso agora como lhe digo isso é uma análise estritamente jurídica que eu não tenho capacidade de fazer porque eu visto numa perspetiva de engenheiro o Sr. Deputado no momento em que faz a secessão do Sky em 2005 desculpe o termo que vou usar mas as cláusulas do Sky morrem quer dizer não sei se se perpetuam para o futuro porque elas são substituídas pelas cláusulas que passam a vigorar no âmbito dos acordos de secessão e o que eu quis dizer é que há uma vantagem implícita que os Sky atribuíam ao ADP mas isso vem de 96 o que eu quis dizer foi que em 2004 já no decreto-lei de 2004 já é definido uma regra que enquadra esta questão específica do valor residual e mais importante a substituição do Sky pelos instrumentos que lhe deram origem que lhe substituí que 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 são os acordos de seção em 2005 vêm definir explicitamente que só entram em vigor se for atribuída a extensão do domínio hídrico à REN e depois posteriormente subconcessionada à EDP portanto eu eu se bem percebi a sua pergunta não foi não foi isso que eu disse não há o que há é vários passos que consolidam um um racional que numa opinião insisto não jurídica tornam difícil se não impossível não fazer a extensão do domínio hídrico porque não fazendo a extensão as duas partes do acordo de seção podiam enfocar nós não tomamos isto em 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 prática porque está aqui uma cláusula de suspensiva a linha B no número 2 que diz é condição suspensiva à atribuição do título do domínio hídrico até ao final da vida útil dos equipamentos eu peço-lhe desculpa se calhar não estou a ser ajuda porque não lhe estou a dar a componente jurídica mas mas muito obrigado senhor engenheiro além dos 510 milhões que também são considerados o conselho consultivo da PGR segundo solicitação já deste governo foi este governo que encomendou esse estudo a parecer considerou nulos todos os aspectos inovatórios dos CMEC ou seja aquilo que foi acrescentado à lei a seguir a 2004 como é que o senhor engenheiro olha para esta para esta decisão do conselho consultivo da PGR e que fundamento é que lhe atribui Muito obrigado senhor deputado mais uma vez e por favor perdoe-me que não é não querer responder à sua questão é a sua questão mais uma vez é muito pertinente mas a sua questão é de foro na minha modesta opinião de foro estritamente jurídico e transcendo um bocadinho a minha capacidade técnica como engenheiro de avaliar isto especificamente e portanto não me sinto capaz de lhe estar a dizer se acho correto ou não acho correto a única a única aspecto que também posso acrescentar como um pequeno contributo para a vossa para a vossa análise nesse nesse particular é que efetivamente há alterações substantivas na mudança de CAIS para CMEX mas são e são reconhecidas explicitamente pela ERSE neste relatório de setembro o tal relatório dos 510 milhões nos dois sentidos a ERSE reconhece penso que utiliza outra linguagem como fatores inovatórios que eu penso que são os fatores inovatórios que está a referir da análise da Procuradoria Geral da República e que se referem à abolição dos testes de disponibilidade e a ERSE acrescenta na sua opinião a extensão do domínio público hídrico que nós acabamos de falar não sei se a ERSE teve em conta estes aspectos provavelmente deve ter tido mas nesse mesmo relatório dos 510 milhões a ERSE também reconhece que houve fatores inovatórios mas no sentido oposto em que o produtor tinha algumas garantias que lhes foram que lhes foram retiradas a quando da passagem dos CAI para os acordos de sessão e dá exemplos a ERSE refere que os produtores no âmbito dos CAI viam reconhecido como encargos a lhes serem pagos impostos como o ISP contribuição autárquica taxas de águas usadas para a refrigeração das centrais térmicas tinha uma outra particularidade que a mim com toda a honestidade me surpreendeu bastante porque me parece que é mais uma vez uma grande vantagem que os CAI atribuíam ao produtor que é o pagamento de um valor residual por secessão antecipada do contrato por incumprimento do produtor eu não sei se os seus deputados têm noção mas os CAI atribuíam ao produtor um direito a receber 85% do valor residual que estava estabelecido nesse mesmo contrato no tal anexo 10 desse contrato se o contrato cessasse antecipadamente por incumprimento do próprio produtor o que é uma coisa uma vantagem que os seus deputados terão que concordar e vou usar o senhor deputado Luís Teste mais uma vez o seu a sua qualificação é um bom conforto eu ter um contrato com o senhor em que definimos à partida se o contrato for cessado antecipadamente um montante compensatório a pagar bem definido ano a ano e por minha culpa o contrato acaba antecipadamente e mesmo assim o senhor ainda tem que me pagar 85% do valor que nós definimos à partida eu gostava de ter contratos destes a meu favor claro não é contra mim e depois tem mais um aspecto que a ER se reconhece explicitamente e está definido na cláusula 26 dos CAI e isto é particularmente relevante senhor deputado para as centrais para as centrais térmicas que é os custos de desmantelamento as centrais térmicas como o senhor sabe têm custos de desmantelamento nomeadamente custos de desmantelamento ambientais bastante elevados os CAI tinham definido explicitamente na cláusula 26 que no termo do CAI os custos de desmantelamento eram encargo da contraparte da entidade da RNT da REN e consequentemente custos do sistema isto deixou de existir o senhor um dia que tiveram agora o desmantelamento das centrais e já teve algumas das centrais térmicas que foram que foram desmanteladas Setúbal por exemplo os custos de desmantelamento não fazem parte dos custos de QMEC e posso lhe dizer que são montantes bastante significativos portanto respondendo à sua questão para concluir componentes jurídicas senhor deputado eu não tenho qualificações para poder dizer se se a análise da procuradoria se estou de acordo com a análise da procuradoria ou não apenas lhe posso dar estes contributos para a análise que os senhores que estão muito mais qualificados para isso do que eu poderem fazer